Fala pessoal, beleza? Tô aqui no canal Nando na Cozinha. Meu nome é André Santos, sou chefe de cozinha aqui em BH. Vim aqui pro canal a convite do meu professor Fernando Sabino, essa pessoa legal demais, super gente boa. E eu quero preparar pra vocês uma receita super legal, tranquila, fácil de fazer, pra vocês reproduzirem em casa, com a família, com os amigos, tomando uma cervejinha. E é isso aí, vem comigo aqui que a gente vai mandar bem. Então pessoal, a receita como eu disse aí pra vocês, é muito simples, é muito prática, dá pra fazer com antecedência e é bem legal assim pra poder comer beliscando, tomando uma cerveja ou servir de forma compartilhada pra toda a família. Bom, aqui ó, eu tenho uma coxa de frango que eu fiz esse processo aqui ó, de deixar esse ossinho aparecendo, fica esteticamente mais legal, tá vendo? Então eu vou mostrar pra vocês primeiramente como é que a gente faz pra deixar o osso dessa forma. Olha só, repara a diferença de uma pra outra, ok? A gente pega uma faca, eu tenho essa faca de desossa, mas pode ser uma faca de chefe ou qualquer outra que você preferir. E vem aqui ó, dá um corte pra quebrar todas essas membranazinhas que tem aqui dentro, ok? Ó, cortou, e aí, veja só, tem um negocinho branco aqui ó, puxa, é isso, vem, corta. Olha só, olha só, como é que já separou, vem com a faca, começa a raspar, ó, já consigo ver o osso aqui, sentir, tá vendo? Aqui ó, e agora a gente vai cortar, vai remover essa parte de cima, ó. A faca não tá tão afiada assim, mas é bom que esteja pra você ter mais facilidade no processo. Remover isso aqui. Uma dica, eu não tenho aqui em casa, mas é cortar isso aqui ó, tá vendo? Essas membranazinhas com uma tesoura. Se vocês tiverem, facilita bastante o preparo. Como eu não tenho, vou fazer o meu acabamento com a faca, o que dificulta um pouco, mas não é impossível de reproduzir, tá bom? Então ó, olha só, agora a gente pega aqui, puxa bem ó, puxa pra cá e o trago. Aqui, tira isso aqui também, isso tudo assim, ok. Tirei aqui, ok. Beleza, tá na mão ó, duas coxinhas de frango, estão praticamente iguais, ok. Isso aqui ó, vou tirar esse pedacinho também, só pra ficar mais bonito. Tá aí. Ó, agora vou pegar essa coxinha de frango, vou temperar e a gente vai levar pro forno pra assar. Vou mostrar pra vocês rapidinho. Pega uma pasta de alho, ó. Pasta de alho, gente, essas que vocês, que a gente compra pronta mesmo. Aqui em casa eu faço a minha, só com alho e sal. Mas, em qualquer mercado que você vai, tem a pasta de alho já pronta, pode usar. Se quiser, se não encontrar uma pasta de alho legal, usa sal e pimenta, tá ok, beleza? Então ó, vou esfregar essa pasta de alho aqui. Passa bastante dentro, beleza? Uma quantidade, não precisa exagerar, assim, é melhor errar pra menos do que pra mais. Nesse caso aqui, tá bom? Ó, deixa aqui, coloca numa assadeira, vem pra, mais um pouquinho. Ó, quantidade bem pouquinho. Um dedo de pasta de alho, ok? Vamos lá. Beleza, franguinho temperado, é só a gente levar pro forno agora. Vamos lá, vamos tirar nosso franguinho, vamos ver como é que ficou. Olha só, pessoal. Esse aí é o nosso frango, já assado. Deixa eu fechar o forno, pra ver. Tá aí. E agora, a gente vai tirar daqui, ó. E quero aproveitar toda essa porra que tá no fundo da assadeira. Vocês devem estar pensando aí, meu Deus, como que sujou a assadeira. Isso aqui, ó. É sabor puro. Então daqui, a gente vai fazer um molho agora. Barra com alho poró, uma folhinha de louro, alho, chelainha de pimenta, um pouquinho de gin. Beleza? Bora lá. Bom, agora como eu falei, a nossa ideia é aproveitar o máximo possível. Aqui tem muito sabor. O que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um pouquinho só de azeite. Uma colher de sopa generosa de manteiga. Vamos deixar essa manteiga bem bem aí. Deixa eu pegar essa porra inteira. Esse é o nosso molho. Olha só. Mais ou menos uns dois dedos de um alho poró, cortado em meia lua. Um alho com casca, que eu amassei ele com a mão. Colher um alho poró aqui. Um pouquinho já do alho poró. Colher de louro também. Colher um alho lá. Deixa que se torcidar bastante. Tá muito bom, porque tá muito quente, que eu não consigo segurar. Então, ó, tem que ver. E aí, a gente começa a raspar essa bola pra extrair o máximo do sabor do preparo. Olha só. Normalmente, não quero ver caramelização aqui. Eu preciso de corra. Preciso de sabor. Eu preciso limpar essa sabedoria. Repara no fundo. Coloca mais na câmera aqui. Olha. Tá saindo. Certo? E aí nós paramos. Agora vem um pouquinho de gin. Uma dozinha à toa de gin. Tá bem na moda. Geraldo tá com o primeiro mês. Cuidado pra... Quatro colheres de sopa generosa de geleia de pimenta. Qualquer geleia de pimenta. Qualquer uma de sua... Se quiser aí, que tem no mercado. Ou se você tiver a sua caseira. Beleza? Geleia de pimenta. Ok. Água de pimenta. E a mesma quantidade de água. Tá bom. Isso topa. Beleza. Ok. Deixa eu ir limpando essa porra. Tá bom. Deixa eu reduzir. Deixa eu ir. Enquanto isso, ó. Pra finalizar, eu tenho aqui uma folhinha só de hortelã. Tá vendo? Ao final a gente vai rasgar essa folhinha grosseiramente no molho só pra perfumar. Ok? O molho já tá praticamente pronto. A gente vai fazer mais ou menos uns 5 minutos até reduzir bem. Tá vendo? A textura tá bem. Tá ficando cremoso. Limpei todo o fundo da assadeira. Tá vendo? Aqui ó, um pouquinho de hortelã. Só pra dar um perfuminho. Você pode desligar o forno. Não precisa ser um molho extremamente quente. E eu quero manter esses pedacinhos de alho poró. Vou remover esse alho. Um pouquinho que faz sentido mais aqui pra gente. Vou remover essa folha de lolo. Essa casquinha de alho. Tá aí. O molho perfeito. Ainda sobrou um pouquinho de alho poró aqui. A gente vai aproveitar. Ok? Tá lá. Repara como que a assadeira soltou. Muito sabor. E eu não coloquei sal, tá pessoal? Fica atenção nisso. O frango já tem sal. Tudo só tava concentrado no fundo da assadeira. Bom, tá aí ó. Tirei nosso franguinho crocante. Tá vendo? Pelinha crocante do forno. Vamos montar. Só passar pra cá. Aqui. Aqui. Quentinho. Aqui. 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 Isso aqui não dá trabalho. Beleza. Nosso molhinho tá aqui ó. Bem. Pode carregar no molho, tá gente? É importante ter bastante. Ok. Tem uns brotinhos aqui. Assim ó. Bem bonito. Limão cravo. O capeta. Acho que combina bastante com essa receita. Vou colocar um aqui também. Vou colocar um aqui também. Tá aí pessoal. Franguinho assado, bem legal, bem prático, bem simples, molho, praticamente instantâneo, rapidão, feito à base de gin, geléia de pimenta, um limãozinho e fechou. Pessoal, então é isso, finalizando a receita aqui, eu gostaria muito de agradecer o carinho de vocês, a presença, espero que vocês tenham gostado. Professor Fernando Sabino, obrigado, beijo grande no coração, espero que fique tudo bem em casa, que vocês estejam tranquilos aí. E é isso aí, forte abraço, fiquem com Deus, vou mandar um beijinho pra todo mundo, pessoal. Beijo grande meus amigos, fiquem com Deus. Tchau.